Salve, salve rapaziada! Aí nesse clima contraditório aí de frio no calor, ou melhor, de calor no frio Que nós mostramos para vocês mais uma vez as nossas não são mobiletes Não são mobiletes É, as nossas não são mobiletes, não é não Russo? É isso aí Bom, finalzinho de semana aí, como no vídeo anteriores aí você viram a parte da MMG Da MMG não, da Tiffany É, esse daqui é um vídeo, mano, onde a gente tá indo buscar o Vira Brequim novo Que eu comprei e vou lá buscar, não é não Jovem? É isso aí, algumas coisinhas também de uns outros servicílios É isso aí galera, não é fazendo propaganda nem merchandising não rapaziada Mas olha só, esses são os melhores, dos melhores ciclomotores do Brasil, nacionalmente, falando Então rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês cara Essas são as melhores não são mobiletes do mundo, fala a verdade Exato, elas são as melhores, melhores das melhores não são mobiletes do mundo Porra, mobilete é da hora, a gente gosta Mas essas não são mobiletes, mano, são do caralho, né véi? Exatamente Puta que marixa, hum A gente parou aqui pra tirar umas fotos, eu ia tirar foto e eu pus pra gravar Aí eu falei, bora falar então Então rapaziada, mais uma vez, como vocês podem ver, essa daqui é o qual o nome? Shark Bike Shark Bike, por que Shark Bike? Porque esse é o nome dela É É isso aí galera, explicação rápida e simples Tava de uma palma pra ele, pra todo mundo Essa daqui é qual? Ô A famosa MMG E por que MMG? É porque ela é uma mini moto grande E não só por isso, porque esse é o nome dela, entendeu? Esse é o nome dela Então rapaziada, pra vocês que pensam aí Que a vida é só mobilete Não é galera, nossa vida não tem só mobilete Temos nossos próprios bebeizinhos E vai ter mais um ainda O Russo tá planejando mais uma ainda, hein? Vai ligar na manivelinha, vocês vão ver É isso aí rapaziada, o bagulho é louco Mas enfim Essa daqui é MMG Uma mini moto grande E essa daqui é uma Shark Bike Ou seja, uma bike tubarão É Se vocês pararem pra ver, vocês vão entender Não é verdade? Isso aqui, ó Aí tem gente que ainda vai ter coragem de falar assim Não, mas o retrovisor do tubarão é diferente Eu nunca vi o retrovisor do tubarão Eu vou concordar que o retrovisor do tubarão é diferente Mas o restante é igualzinho Olha lá Barbatana dorsal As duas barbatanas peitoral Olha aqui pra vocês verem Aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo? Isso daqui, como é o nome disso aqui mesmo? Não é brancas não Que o tubarão tem Acho que é Não, é a brancas mesmo Não é brancas não Brancas é os peixes, normal Guelras Alguma coisa São as guelras do turabão aqui, ó Entendeu? Ó Ó lá, rapaziada Ó, funcional, hein Que bacaninha, hein, rapaziada Ó, pronunciar É isso aí, rapaziada Deixa aquele like, tá ligado? Comentam aí Compartilhem Se inscrevam Ativa a notificação É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada E se vocês querem que o russo faz mais vídeo Que vocês vejam que eu tô demorando, né Já fala agora, hein No comentário aí, ó É, já falem agora, pessoas É isso aí, ó Esse é o bombeiro Jerry, galera, ó Vira de lado aí, bombeiro Jerry Ó lá, ó Bombeiro Jerry Falou, rapaziada É nóis Tamo junto Fica aí com Deus Bom final de semana pra vocês Tamo junto É nóis Essas são as melhores motinhas do mundo, galera Olha bem Não se comparem Firmeza? Falou É nóis Tamo junto Tchau